O governo do estado anunciou mais de 200 milhões de reais para a subvenção de projetos de irrigação com estimativa de investimentos por parte dos produtores na ordem de 2 bilhões de reais. Desde o ano passado para cá já são 144 milhões de reais anunciados pelo governo do estado ou em execução ou agora com esse anúncio que alavancam investimentos também. Claro, tem nisso convênios feitos para poços, cisternas e açudes que são escavados e executados com os recursos diretamente e agora esse programa de subvenção em que a gente projeta mais de 200 milhões de reais ao longo dos próximos 3 anos mas que imediatamente estamos liberando já a primeira tranche de 20 milhões de reais onde esperamos alavancar pelo menos 200 milhões de reais em investimentos no curto prazo em irrigação no estado. No total, quando chegarmos aos 200 milhões de reais, esperamos estar alavancando mais de 2 bilhões de reais que serão suficientes para aumentar em mais de 30% a área irrigada no estado beneficiando especialmente culturas como da soja e do milho que são estratégicas para a nossa produção e para a nossa economia. O anúncio foi feito durante o lançamento da segunda etapa do programa de irrigação do governo do estado que integra as ações do Supera Estiagem. O evento ocorreu no Palácio Piratini com a presença do governador, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, secretário do Desenvolvimento Rural, além de outras autoridades, prefeitos, lideranças municipais e produtores rurais. Olha, eu acho que é o momento que a gente tem perseguido há tantos anos. A gente conseguiu estabelecer uma virada de chave, como foi dito aqui pelo deputado Adolfo Brito, nosso presidente da Assembleia, onde a gente precisa pôr em prática tudo aquilo que foi estudado, tudo aquilo que foi buscado de conhecimento em missões, em viagens, mas que sem o trabalho da Emater seria impossível de estar sendo implementado. Para cada cidadão que recebe um projeto de irrigação, uma açude, uma cisterna, um poço artesiano, uma recuperação de nascente, por trás disso tudo tem um assistente da Emater, um técnico da Emater lá, auxiliando nesse projeto. E essa parceria é fundamental. Meio Ambiente, Secretaria do Desenvolvimento Rural, Secretaria do Desenvolvimento Econômico do estado, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Obras, ou seja, é um projeto transversal. E quem ganha é a economia do nosso estado. Com água é renda. E se temos renda, temos condições de seguir investindo. Nós, historicamente, temos, de forma cultural, falado quando acontece uma seca, uma estiagem, começam os primeiros pingos de chuva, a gente esquece da estiagem. Não se fala mais nisso. Até muitas vezes, quem sabe, até puder ser ridiculado. Mas está chovendo hoje, não está me falando em reservar e água e estiagem e tal. Essa cultura, a gente está, de forma, a forçar para que todo mundo se aperceba que as alterações climáticas, que a constância das estiagens, será cada vez mais frequente. Eu gostaria que não fosse, mas é os indicativos que se tem. Então, uma das alternativas, além da reservação de água no solo, com bom manejo, boas práticas, ter rastreamento, curvas de níveis a serem observadas, você também tem a possibilidade de fazer reservação de água. Esses programas, de um modo geral, fazem parte de um pacote, que é o Supera Estiagem, exatamente para dar maior conforto para quem empreende e, ao mesmo tempo, criar-lhes a expectativa de que as suas esperanças podem se materializar. Boa produtividade, boa renda, fixação no campo e resultados mais auspiciosos. E o Estado e os municípios se beneficiam, porque você tem mais recursos do ponto de vista econômico, para continuar, de um modo geral, fazer a máquina pública rodar. Esta segunda fase, ela é mais ousada. Ela trata das médias e grandes propriedades, não que as pequenas estejam alijadas, afastadas de jeito nenhum, mas a gente imagina que projetos de 500 mil, 1 milhão, 2, 3 milhões em termos de irrigação vão aderir a esse programa para, definitivamente, não só se beneficiar dos 100 mil reais, que é importante e é um valor significativo, mas, ao mesmo tempo, vão se sentir estimulados e, de certa forma, imparcerados pelo governo do Estado com esses 100 mil reais. E é fácil a compreensão do projeto, fácil. Você faz um projeto simplificado, mas que, de um modo geral, prova que tem razoabilidade e equilíbrio para irrigar, independente da cultura que ele está a produzir, completa esses ciclos todos e a água começa a jorrar sobre a plantação, você recebe, através do atestado da Emater e de profissionais nessa área, de que isso está ocorrendo e não ocorria antes, os 100 mil reais. É simples. Não precisa se atrevar a nenhum banco, nem público, nem privado. É direto no bolso do trabalhador, do produtor rural. E isso, eu acho que vai alavancar a área irrigada no Estado, que ainda é diminuta, por volta de 4%, tirando a cultura do arroz. E acho, acredito, que boa parte desses recursos serão alocados e investidos para a cultura do milho. Vai ser para a soja, vai ser para outras culturas também, mas, em especial, a gente acredita que a metade, talvez até mais da metade, desses recursos serão projetos originários de quem quer produzir milho. André Luiz Trentin, produtor do município de Cruz Altense, foi um dos beneficiados. Então, me escreve aí que eu quero fazer um assunto. Fizemos, ele disse, não sei se vai dar água, mas vamos riscar. E deu água, graças a Deus, deu água no assunto. Daí, agora, foi feito, estou com o projeto pronto, já vou fazer a instalação da irrigação, em 3 hectares de grama, para produzir melhor as pastagens para as vacas e por isso. O projeto é executado pela Emater. É um projeto que, para nós, extensionistas de campo, que estamos lá do lado do agricultor, ele tem uma importância fundamental. Porque vários outros projetos aconteceram com a agricultura, distribuindo sementes é importante, distribuindo máquinas é importante, calcário, adubo é importante. Mas não adianta nós termos todos esses insumos se nós não temos água. E a água, ela existe, chove, o nosso estado é rico em chuvas. Nós precisamos saber guardar, guardar e depois usar isso para irrigar. Eu sempre falo, Helen, nas minhas falas, que para mim, irrigação é que nem seguro de carro, eu pago para não precisar usar. Então, ter a irrigação lá, à disposição do produtor, é fundamental. E nesse projeto, na primeira etapa, nós fizemos quase 500 empreendimentos, onde a Emater foi a responsável por fazer os projetos e alcançar isso para o produtor. Produtor de Montenegro, Fabiano, produz 5 variedades de bergamota em 17 hectares. Hoje, a gente já investe em irrigação desde 2019, quando começou as estiagens. Hoje, a gente já está na fase, esse ano agora, com o projeto, a gente se inscreveu, fomos contemplados e já está na fase final já. Estamos terminando de botar os últimos ramais da irrigação. Então, estamos ampliando a irrigação, melhorar a produção. A gente, como propriedade, como produtor, eu acho que como a maioria de todos, a gente sempre visa produzir mais em menos, produzir mais alimentos em menos quantidade de terra. E a irrigação é isso, te proporciona a minimizar o risco. Hoje, a agricultura tem um risco muito grande. A gente vai ver hoje três anos de estiagem consecutivos, isso desestabiliza a propriedade rural. Então, é importante o produtor se adequar, investir. Isso tem tudo lá na frente e reflete muito. A água, a gente tem como vida. E a vida na propriedade é a esperança do produtor. E a esperança do produtor é o alimento na mesa. Então, o produtor que tem esperança, ele vai produzir, ele vai ficar na roça. Obrigado.